Abertura 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 São as regras e as regras Vem com os óperos Vem com os óperos Agora sim os suprantes Quem estiver no suprante, vai ficar Vamos deixar os suprantes sofrer Vem com os óperos 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 É o seu primeiro amor, o meu Deus, Senhor. O meu desafio é o meu Deus, o meu Deus. Agora só a orquestra. Vamos passar acima da máxima agora, só que bem baixinho. Vamos lá? Só a orquestra. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Quem sempre te chamou a doente? Não, eu não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Vamos lá?